Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, gratidão por estar aqui mais um dia com vocês, tá bom? O nosso tema hoje é o que a espiritualidade quer te dizer? Recado da espiritualidade para você, tá? Vamos, a primeira vai ser para amor, a segunda linha para saúde e a terceira linha para o financeiro Você só tem que escolher as opções, na hora eu vou mostrar para vocês como será feito, tá pessoal? Recado da espiritualidade para você no dia de hoje Vamos ver qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje, tá pessoal? Lembrando, esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem deixado like Todo mundo que tem ativado o sininho, vocês são demais, pessoal Eu adoro vocês, sou grato por vocês estarem na minha vida, tá bom? Bom, as quatro opções estão feitas Recado da espiritualidade para você No amor, no lado financeiro e na saúde Recado da espiritualidade para você Na área do amor, na área do financeiro e na área da saúde, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos para quem escolheu a opção número 1 de pai algum Lembrando a vocês, tá? Para você ter uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazendo e desfazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa, tá bom? E temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Obrigado a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem participado do canal Todo mundo que tem ativado o sininho Vocês são demais, tá? Muita gratidão a todo mundo que está participando Vamos ver o que os orixás, o que a espiritualidade quer te dizer no dia de hoje Qual o recado na área do amor Na área da saúde e na área da finança, tá pessoal? Vamos descobrir aqui Deixa eu botar desse lado aqui Vocês estão gostando do canal? Quem estiver gostando do canal, deixa o like Se está gostando do canal, deixa o seu joinha Com isso você ajuda o crescimento do canal E o canal crescendo Quem ganha são vocês com mais vídeos diários, tá bom? Vamos lá na opção 1, opção de pai ou vinho Primeira linha na área do amor pra você O que a espiritualidade quer dizer pra você na área do amor? Lembrando que aqui na área do amor É pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção número 1 A opção número 1 e número 2 São sempre pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Nossa Na área do amor, o que a espiritualidade fala pra você? Referente à pessoa Recado da espiritualidade Na área do amor, essa pessoa que você Que saiu da sua vida Pra maioria que a pessoa saiu Ela quer um recomeço com você E ela vai tomar algum tipo de atitude Porque agora essa pessoa já sabe o que ela quer, tá? Essa pessoa está racional Porque assim, ela sabe o que é melhor pra ela No momento E você faz parte da pretensão dela Pra ela poder vivenciar uma vida diferente Eu vejo aqui uma energia de arrependimento nessa pessoa, tá? Essa pessoa e você, pra muitos, não estão juntos E esse distanciamento está deixando essa pessoa triste Essa pessoa não está bem Tá se sentindo fraca Tá se sentindo cansada E a pessoa tem um desejo Qual o desejo que a pessoa tem? De ter uma oportunidade pra poder conversar com você, tá? Pra ter uma conversa franca Independente do resultado Essa pessoa deseja conversar com você, tá? Hoje, a necessidade dessa pessoa É ter essa conversa com você, tá? Onde vocês vão botar as coisas em prato limpo Para que vocês possam Se acertar Ou realmente Cada um seguir a sua vida de vez, tá? Mas a energia pra todo mundo aqui Pra maioria das pessoas É uma energia de reinício De recomeço Essa pessoa aqui Ela está totalmente estagnada Não sabe o que fazer da vida Está se sentindo sozinha E está com receios, tá? Essa pessoa está parando Para refletir na vida dela Para poder saber O que faz, tá bom? Ela desacelerou Porque ela tem Que tomar algum tipo de atitude É uma pessoa que tem muito medo De te perder E vejo que essa pessoa aqui Tem que fazer uma escolha Tem que escolher uma direção A ser seguida E isso está realmente Muito na mente dessa pessoa E na área do amor Ela pretende sim Tomar uma atitude Em relação a você Essa pessoa está muito mal Ela não consegue te esquecer Está com uma possível depressão Um tédio E ela necessita de uma mudança Na sua vida Na vida dela, no caso E hoje O que ela mais quer É uma oportunidade nova Com você, tá? Essa pessoa aqui Ela está totalmente arrependida Pelo que possa ter acontecido Com vocês E hoje Eu vejo aqui Uma necessidade De consertar esse erro Para a maioria das pessoas Vocês estão separados Estão afastados, tá? Na sua vida amorosa Essa é a situação Que aparece aqui E também aparece Uma nova pessoa, tá? Uma outra pessoa Aparecendo na sua vida Aonde você vai escolher Se quer ser a pessoa do passado Ou se quer dar uma oportunidade Para essa nova pessoa Eu vejo que você vai passar Por um momento de dúvida aí, tá? Aonde você vai poder escolher Uma outra pessoa, tá, pessoal? Vamos aqui para a opção número 2 A sua vida financeira Recado da espiritualidade Então, pessoal Na área financeira Eu vejo você com oportunidade De crescimento, tá? Eu vejo você tendo um sucesso aí Que vai trazer uma estabilidade Para a sua vida Esse problema Que você está passando atualmente aí Você vai superar E vejo uma transformação Onde as coisas vão começar A acontecer Eu vejo aqui Que muitos aqui Estão passando por uma certa dificuldade As coisas não estão dando certo, tá? Mas eu vejo aqui Uma energia de começo, tá? Para quem não está trabalhando Vai aparecer um trabalho Onde você vai conseguir Ter uma estabilidade Com isso Você vai realmente conseguir Ter uma certa abundância E alegria, tá? Eu vejo que você Já estava sem esperança Mas o seu foco A sua fé Que está trazendo A sua oportunidade Para você Vai ter um grande reviravolta Nessa situação aí Para quem está desempregado Você vai arrumar um emprego agora Vai aparecer Seus caminhos estão abertos, tá? Mas você tem que entender Que você tem que ter sabedoria Para não meter os pés pelas mãos Mais uma vez Entendeu? Tem que ter calma Tem que ter cautela, tá? E você tem que se mover Com segurança Entendeu? Faça tudo pensado Não faça nada por impulso Outra coisa Não se isole mais Entendeu? Aqui pede para você Realmente Aquele ditado Quem é visto É lembrado, tá? Você vai ter uma oportunidade Aqui pede para você Abraçar essa oportunidade Veja pessoas te ajudando E veja a prosperidade Chegando até você Que escolheu a opção Do meu pai algum aqui Vamos ver o recado Da espiritualidade Para a sua área da saúde Somos do canal Enigma do Oriente Se você está gostando Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Pessoal Na área da saúde Eu vejo Que você pode estar Com algum tipo de problema Um problema não esperado Pode aparecer Ou já apareceu Tem a ver também Com uma possível depressão Uma desilusão Que você teve Que isso vem te deixando triste E isso começa a te afetar A espiritualidade Pede para você o que? Sacudir a poeira Dar a volta por cima Entendeu? Tentar ocupar sua mente Com outras coisas Para você realmente Conseguir sair dessa situação Aqui pede para você Fazer planos Traçar metas Que você vai conseguir Recuperar sua saúde Aqui Para a maioria das pessoas A saúde tem a ver Com um lado emocional Tem a ver Com uma situação emocional Mas eu vejo Que não é nada muito grave Desde o momento Que você deseja Recuperar A sua vida Por que? Eu vejo Que o problema emocional Ele faz você sentir Doa até Onde você nunca sentiu Entendeu? Isso tudo tem a ver Com o seu coração Então está na hora De você dar a volta Por cima Vejo você Conseguindo resolver Vejo seus caminhos Se abrindo na área Da saúde Vejo você Resolvendo problemas E vejo que vai vir Uma nova trajetória Na sua vida Vejo também O seguinte Você Renovando A sua energia E com isso Você conseguindo Sair Dessa situação Na área da saúde Que está te perturbando Que você já está Ficando Tipo com Um monte de mania Ai, estou com isso Ai, estou com aquilo Para com isso Que é tudo Na área mental Tem a ver com a sua mente E seu emocional Então Afasta isso Tá bom, pessoal? Aqui o momento É de você renovar Sua vida Seguir em frente Ter estabilidade De saúde Ter compreensão Das coisas Que isso aí Esses obstáculos É você que está colocando A dor Tem a ver Com o sofrimento Isso que está No momento Atrapalhando Você na área Da saúde Graças a Deus Você está bem Claro que isso aqui Gente É para a maioria Das pessoas Não é para todo mundo Porque é uma energia Generalizada Por isso A importância De você fazer Uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De magia Especialidade Na área Amorosa Promoção Por tempo Limitado Onde Respondemos Cinco Perguntas Por um Valor Simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar Horário Tá bom Vamos para a opção 2 A opção Da Manhã Sã Salve Minha Manhã Sã Quero agradecer A todo mundo Que tem deixado O like Tem deixado Os coraçãozinhos Vocês são Maravilhosos Mandar um alô Para Portugal Mandar um alô Para Lisboa Também Barcelona É Barcelona Mandar um alô Para São Paulo Campinas Grandes Presidente Prudente Interior Da Bahia Salvador Gratidão Pessoal Todo mundo Ligado Aqui no canal Enigma Do Oriente Opção 2 A opção Da nossa Manhã Sã Lembrando Que na área Do amor Aqui é Para quem Já teve Alguma coisa Com essa Pessoa O que A espiritualidade Quer te dizer Recado Do lado Espiritual Para você Mentaliza A sua Vida Vamos ver Qual é O recado Qual é O recado Da espiritualidade Para você No dia De hoje Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Recado Recado Da espiritualidade Para você No dia De hoje Para quem Escolheu A opção 2 A opção Da minha Mãe Ensan Vamos ver Na área Do amor Qual o recado Da espiritualidade Para você O que A mãe Ensan Quer te dizer No dia De hoje Na área Do amor Para você Que já Teve Alguma Coisa Com essa Pessoa Mentaliza A pessoa Por favor Aqui A nossa Mãe Ansan Ela vem Dizer O seguinte Na área Do amor Para você Essa pessoa Que você Pensou Uma pessoa Que tem Amor Por você Mas no Momento Ela tem Dúvidas Também Ela deseja Se comunicar Com você Só que Para muitos Aqui Se trata De um Triângulo Amoroso Amoroso Também E essa Pessoa Aqui Ela tem Que tomar Uma decisão Entendeu Essa decisão Envolve você E uma outra Pessoa E ela Já está Pensando Em tomar Essa decisão Porque tem Amor Por você Tá Vocês Já tiveram Alguma coisa Com essa Pessoa Sim Você Marcou Muito A vida Dela Não é Que essa Pessoa Já tinha Alguém Antes De você Mas Depois Que ela Se separou Ela Ficou Com Alguém Ou Está Com Alguém Adapte Mas aqui Diz Que essa Pessoa Tem Alguém No Momento E ela Tem Que tomar Fazer Tomar Uma Atitude E Fazer Uma Escolha Para quem Não é Triângulo Essa Pessoa Tem Amor Por você Quer Se Comunicar Com você Porque Ela Quer Você Novamente Na Se Se Movimentando Porque Tem Muitos Sentimentos E Trazendo Algum Tipo De Notícia Importante É Uma Notícia Que Vai Fazer Vocês Viverem Juntos Um Bom Tempo Na Vida De Vocês A Essa Pessoa Está Se Preparando Para Te Falar Isso A Pessoa Tem Sentimento Por Você Sim Gosta De Você Sabe Que Tem Que Tomar Uma Decisão E Veja Essa Pessoa Tomando Para Quem Está Separado Essa Pessoa Está Com Total Pretensão De Voltar Para Sua Vida Retomar A Vida Dela Ao Seu Lado Uma Pessoa Que Entende Que Você Traz Para Ela Uma Estrutura De Segurança De Estabilidade Essa Pessoa Tem Sentimentos Por Você Que É Uma Relação Sólida Com Você E Não Consegue Ficar Longe De Você Essa Pessoa Tem Amor Por Você Tem Desejo Por Você Para Uns Aqui É Um Triângulo Amoroso Onde Ela Tem Que Tomar Uma Decisão Para Outras Pessoas Aqui Foi Um Afastamento Onde Essa Pessoa Realmente Ela Quer Voltar Para Seus Caminhos Porque Você Tem Uma Importância Grande Na Vida Dela Ela Não Consegue Seguir A Vida Dela Sem Você Mas Ela Tem Que Fazer Alguma Escolha Aqui Também Tá Não Se Trata Só Do Triângulo Para Quem Não É Triângulo Essa Pessoa Tem Que Escolher Ou Entre O Trabalho E Você Ou Entre Se Mudar Ou Entre Viajar Alguma Escolha Ela Tem Que Fazer Para Ficar Ao Seu Lado Tá Bom Mas Aqui Sai Um Lado Benéfico Diz Que Ela Vai Fazer Essa Escolha Balanceando Para O Seu Mentaliza Sua Área Financeira E Vamos Descobrir Aqui Sobre A Sua Área Financeira O Que A Espiritualidade Quer Te Dizer Tá Eu Vejo Que Sua A Financeira Não Está Muito Boa Você Vem Tendo Decepções Aí Tá Você Vem Passando Com Certa Dificuldade Entendeu Algum Tipo De Arrependimento De Oportunidade Que Você Deve Ter Perdido Ou De Alguma Coisa Que Você Fez Com A Cabeça Quente Mas O Mais Legal Que Você Vai Ter Uma Oportunidade De Conquistar Tudo Que Você Perdeu De Novo Eu Vejo Uma Grande Mudança Na Sua Vida Inesperada Tá É Uma Mudança Que Você Está Esperando Um Bom Tempo Vai Vem Um Reviravolta Onde Você Vai Ter Uma Estabilidade Novamente Que Você Vai Ter Dinheiro Para Dar Para Emprestar Tá E Um Planejamento Que Você Já Está Fazendo Tem Tudo Para Dar Certo Uma Coisa Que Você Está Querendo Muito Na Área Financeira Você Vai Ter Êxito Tá Eu Vejo Você Tendo Novidades Eu Vejo Você Conseguindo Ter Êxito Tá No Que Você Está Pensando Uma Coisa Que Está Muito Na Sua Mente A Espiritualidade Fala Que Você Vai Realizar Esse Objetivo Você Vai Conseguir Realmente Essa Situação Que Você Está Querendo Aí Tá Aqui Só Pede Para Você Tomar Cuidado Para Você Não Ficar Parado No Tempo Entendeu Não Perder Oportunidade Porque Vai Ter Uma Oportunidade De Coisas Melhores Para Você Você Vai Ter Que Escolher Entre Duas Opções Na Área Financeira Trabalho Que Vai Aparecer Aí Tá Veja Que Você Vai Ter Logo Duas Opções Aí Para Escolher São Duas Opções Boas Tá Onde Você Realmente Vai Conseguir Ter Êxito E O Que Passou Vai Ficar Para Trás Pelo Menos Você Teve Que Passar Por Isso Para Você Ver Quem São Seus Reais Amigos Quem Está Do Recado Da Espiritualidade Para Sua Saúde Bom Vamos Lá Quando Eu perguntei Sobre A sua Saúde Sai Carta Da Morte A Carta Da Morte Aqui No Início Não É Para Se Assustar A Carta Da Morte Fala Um Sinal De Um Ciclo E Um Reinício De Outro Ciclo O Acontece Aqui Eu Vejo Que Na Sua Saúde Você Vai Ter Uma Melhora Eu Novamente As Coisas Vão Melhorar Muitas Pessoas Aqui Fizeram Um Check Up Fizeram Uma Revisão E Vai Dar Tudo Certo Outras Pessoas Saíram De Algum Tipo De Operação Também Meus Guedes Estão Falando Estou Falando Ou Vai Ter Que Fazer Uma Operação Onde Você Vai Ter Sucesso Tá Eu Vejo Que Você Quem Está No Momento Precisando De Ajuda Na Área Da Saúde Você Vai Ter Êxito Eu Vejo Um Reinício Na Sua Vida De Saúde De Prosperidade Vejo Um Renascimento A Espiritualidade Está Te Abraçando E Trazendo Boas Notícias Onde Você Vai Celebrar Muito Você Vai Sim Conseguir Se Recuperar Desde Que Você Siga Tudo Que Os Médicos Falaram Tá E Você Está Se A Espiritualidade A Deus Também Então Tá Gente Não Facilita Não Toma Os Cuidadinhos Faça Tudo Que Foi Falado Para Você Fazer Que A Saúde Realmente Vai Ficar Boa Vejo Você Saindo De Uma Etapa Ruim E Você Conseguindo Sim Se Estabelecer Conseguindo Ficar Bem Tá Mas Aqui Diz O Seguinte Preste Atenção Se Movimente Faça Tudo Que Foi Falado Para Você Não Ter Uma Notícia Ruim Entenda Bem Isso Tá Bom A Espiritualidade Ainda Manda Te Dizer O Seguinte Presta Atenção As Coisas Estão No Caminho Certo Você Está Se Recuperando Vai Ficar Bem Vejo Vitórias Para Você Notícias Favoráveis Vindo Tá Bom Mas Tudo É Uma Etapa Não Adianta Você Querer Melhorar De Um Dia Para Outro Total Tá Bom Esse Foi O Recado Da Nossa Mãe Ansan Gente São Muitas Energias Não Tem Como Combinar Com Todo Mundo Se Não Combinou Com A Sua Realidade Você Já Sabe Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É O 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Horário Tá Bom Gente Fazemos Fazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Jogamos Buzos Tarô E Também Baralho Cigano Tá Opção 3 A Opção Do Orixá Ixu Tá Gente Grande Orixá Orixá Maravilhoso Vamos Ver O Recado Espiritual Não Desculpa Para Sua Vida Amorosa Sua Vida Financeira E Sua Área Da Saúde Né Pessoal Lembrando Que Na Área Do Amor Aqui Da Opção Do Orixá Ixu É Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Tá Vamos Descobrir O Que O 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 Vai Dizer Para Você Tá Pessoal Nessa Área Do Amor Área Do Amor Aqui Da Opção 3 É Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Entenderam Então Vamos Dar Início A Nossa Tiragem Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Ative O Sininho Se Está Gostando Desse Tema Dessa Tiragem Tá Bom Primeira Vez Que Eu Faço Esse Tema No Canal Sonhei Com Ele Me Pediram Para Fazer E Aqui Estou Só Faço O Que Meus Guias Pedem Tá Bom Pessoal Eu Sigo O Que Eles Me Pedem Para Você Que Escolheu Opção 3 Do O 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 Que A Espiritualidade Quer Dizer Para Você Então Pessoal Você Que Está Conhecendo Uma Pessoa Você Que Já Conhece Uma Pessoa Ou É Um Novo Amor Na Sua É Amorosa O Que Que Sai Aqui Sai Sofrimento Coração Partido Sai Tristeza Tá Decepção Aqui Você Não Está Bem Entendeu Essa Energia A Espiritualidade Manda Te Dizer Que Está Na Hora De Você Transformar Essa Situa Acabou Acabou Entendeu Aqui O Momento É O Momento De Uma Renovação Houve Uma Finalização Na Sua Vida E O Novo Não Chega Por Que Não Chega Porque Você Não Se Permite Entendeu Por Mais Que Você Conheça As Pessoas Por Mais Que Você Que Uma Outra Pessoa Dentro Do Seu Coração Existe Um Bloqueio Por Alguém Que Saiu Da Sua Vida E Você Não Curou Ainda Você Pode Sim Sorrir Fazer Um Mostro De Coisa Mas Por Dentro Você É Uma Pessoa Que Está Ferida Está Triste Você Não Consegue Ainda Sair Dessa Situação Mas O Lado Bom Que Eu Vejo Que As Coisas Tendem A Melhorar Para Você E Essa Pessoa Que Você Está Conhecendo No Momento Ou Você Já Conhece Que Você Está Se Interessando A Espiritualidade Fala Que Vale A Pena Você Lutar Por Essa Pessoa Tá Entendendo Simples Assim Mas Para Isso Você Tem Que Esquecer Todo Esse Passado De Sofrimento De Tristeza Ter Êxito Na Sua Área Da Vida Por Que Eu Começo Com Amor A Área Do Amor Pessoal É Uma Área Muito Importante Para Que As Outras Áreas Também Possam Dar Certo Na Nossa Vida Entendeu Então Muita Gente É Dependente Do Coração Equilibrado Para Poder Poder Seguir em Frente Então Vamos Tirar Todas As Tristezas Todas As Mágoas Tudo Que Passou De Ruim E Vamos Ficar Aqui Com Uma Carta Que É O Cinco De Paulo Que Fala Para A Gente Que Vale A Pena Lutar Vale A Pena Ser Feliz Vale A Pena Lutar Por Essa Pessoa Que Você Está Conhecendo Vale A Pena Lutar Pelo Amor Nós Estamos Aqui Para Viver O Amor Ninguém Estava Aqui Nesse Planeta Para Ficar Sozinho Todos Nós Temos O Propósito De Ter Alguém Entendeu E Você Não É Diferente Eu Acredito Em Você Você Acredita Em Você Não Basta Só Eu Acreditar A Espiritualidade Os Exus A Energia Do Exu Que É O Mensageiro O Exu Está Falando O Que Para Você Acorda Vale A Pena Lutar Pela Sua Vida Pelo Seu Amor Pela Sua Dignidade Pelo Amor Dessa Pessoa Que Você Está Conhecendo Vale A Pena Lutar Pela Pessoa Que Você Quer Ao Seu Lado Ok Opção 2 Área Financeira O que O O O O O O Quer dizer Para Você Na Área Financeira Gente Três Reis Na Sua Área Financeira Se Está Ruim Vai Melhorar Gente Isso Eu Garanto Volta No Comentário Aqui Opção 13 Fala Para Mim Eu Vejo Energia Das Coisas Se Abrindo Para Você Eu Vejo Você Pegando O Controle Da Sua Vida Vejo Você Com Auto Emocional Controlado Tá Realmente Você Vai Conseguir Controlar O Se Emocional Com Isso Você Vai Focar No Trabalho Vai Ver Oportunidade De Crescimento No Trabalho Quem Está Desempregado Vai Aparecer Um Emprego Tá A Carta Do Te Dar Esse Conselho E Você Retomando A Sua Vida Tá Aqui Dez Dez Copas Fala De Felicidade Fala De Alegrias Fala De Vitórias E Triunfos E O Rei De Ouros Fala De Que Gente Estabilidade Máxima Fala De Conquista Você Aqui Que Escolheu Sua Opção Sua Área Financeira Vai Dar Uma Melhorada Bastante Significativa Tá No Máxim Em Três Meses Aqui Pessoal Tem Gente Que Até Antes De Três Meses Pode Esperar Notícias Boas Na Sua Área Financeira Se Não Tá Trabalhando Você Vai Arrumar Um Emprego Só Peço Que Volte Aqui No Canal E Avise A Gente Vale A Pena Gente Área Da Saúde Presta Atenção Na Sua Área Da Saúde Que Eu Tenho Pra Te Falar O Que O Notícias Boas Chegando Pra Você Tá Vejo Aqui Que Você Tem Que Equilibrar Agora Sua Vida Você Tem Que Na Saúde Ouvir O Que Foi Falado Pra Você Buscar Se Cuidar Comer Melhor Beber Bastante Água Comer De Forma Equilibrada Fazer Algum Tipo De Atividade Pra Equilibrar Equilibrar A Palavra Pra Você Na Saúde É Equilibrar Equilibrar Anda De Vez Em Quando Cuida Da Saúde Come De Uma Maneira Moderada Equilibrada Aqui Pede Só Pra Você Tomar Equilíbrio Na Sua Vida Na Área Da Saúde Tudo Que Te Faça Bem Você Pode Fazer Mas De Forma Equilibrada Nada Em Excesso Tá Aqui Também Fala Pra Você O Seguinte Pessoal Fala De Sucesso De Estabilidade De Superação Se Problema De Saúde Você Vai Superar Esse Problema Vai Viver Uma Transformação Que Vai Trazer Alegrias Pra Você Parece Que Muitos Que Escolher Essa Opção Já Tá Começando A Se Dedicar A Sua Saúde De Uma Forma Melhor E Com Isso Você Vai Ter Alegrias Tá Bom Se Você Está Debilitado Debilitada No Momento Vai Viver Notícias Boas Pra Você Aonde Você Vai Ter Que Buscar O Equilíbrio Que Eu Te Falei E A Melhor É Rápida A Carta Do Carro Fala De Rapidez Parabéns Pra Você Que Escolheu A Opção Número 3 Tá Mas Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Usos Tarot E Também Baralho Cigano Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo 5 Perguntas Por Um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Uma Consulta Tá Bom Pessoal Temos Também A Consulta Por Video Chamada Que São 30 Minutos Quem Passou Pela Consulta Gosta Bastante Tá Bom Deixa Eu Mandar Um Recado Tem Gente Que Manda Mensagem E Que Atendimento Na Hora É Um Preço Dia Seguinte É Outro Tá E As Respostas Da Promoção No Mesmo Dia Por As Pessoas Tem Que Tem Entendimento Que Tem Outras Pessoas Na Frente Tá Gente São Muitas Pessoas Muita Gente Tá Gostando Então Peço Só Que Você Tenha Um Pouco De De Boa Bom Senso Na Na Verdade Pra Poder Entender Que Não É Só Você Que Quer Consulta Tá Bom Por Isso Que Eu Dou Sempre O Recadinho E Falo Que A Clora Marcada Tá E A Resposta Não A Promoção Responde No Mesmo Dia Tá Bom Sempre No Final Do Dia Sai Todas As Respostas Opção 4 Opção Nanã Buruquê Recado Da Espiritualidade Da Nanã Salve Nanã Buruquê Gente Lembrando Que A Opção Do Amor Aqui Da Opção Número 4 É Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa É Uma Amizade Nova Uma Amizade Nova Uma Amizade Velha Ou Novo Amor Tá Mentalize Essa Pessoa Vamos Ver Sua Área Amorosa Ou Se Não Tiver Ninguém Para Mentalizar É Só Sua Área Amorosa Mesmo Bom Opção 4 Sua Área Amorosa Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Ou Se Não Tem Ninguém É O Seu Atual Momento Vamos Ver Aqui Bom Para Você Que Escolheu A 4 Opção De Nanã Buruquê Sua Área Amorosa No Momento No Momento A Sua Área Amorosa Eu Vejo Aqui Que Você Está Tendo Algum Tipo De Interesse Numa Amizade Alguém Que Apareceu Na Sua Vida Que Você Conheceu Ou Já Conhecia Essa Pessoa Você Está Querendo Ter Alguma Coisa Com Essa Pessoa Eu Vejo Total Possibilidade Para Isso Que Aconteça Mas É Uma Coisa Que Vai Levar Um Tempinho É Uma Sementinha Que Você Está Plantando Mas Tem Tudo Para Acontecer Sim Por Que Vai Levar Um Tempo Porque Essa Pessoa Pode Ter Separado Agora De Alguém E Ela Teve Essa Decepção E Ela Precisa Se Levantar Ela Precisa Se Recuperar Disso Mas É Uma Pessoa Que Já Gosta Da Sua Amizade Já Tem Sentimento Você Está Conseguindo Preencher O Vazio Dessa Pessoa E Essa Pessoa Aqui Ela Vai Querer Um Ciclo Novo Na Se A Pessoa Tem Sentimento Por Você Ela Vai Se Permitir Só Dê Um Tempo Para Ela Para Ela Se Recuperar Do Que Ela Passou Tá Mas Já Tem Sentimento Por Você Sim Pra Você Que Não Tem Ninguém Aqui Pede Pra Você Ter Calma Pra Você Não Escolher Errado De Novo Tá Gente Tenha Calma Conheça A Pessoa Primeiro Antes De Se Jogar Porque A Espiritualidade Pede Pra Você Ir Com Calma Que O Melhor Pra Você Está Por Vim Vai Vim Uma Pessoa Na Sua Vida Nova E Vai Vim Alguém Do Se Passado Ainda Se Desculpando Querendo Ter Você Novamente Tá Gente Isso É Pra Quem Não Conheceu Ninguém Tá Bom Vamos Pra Área Financeira Pra Quem Escolheu Opção 4 Opção De Nanã Lembrando Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Tá Gente Adapte A Sua Situação São Muitas Energias Na Área Financeira Recado Da Espiritualidade Pra Sua Área Financeira Gente Eu Vejo Que Muitas Pessoas Aqui Estão Desestabilizadas Tá O Momento Não É Bom Mas O Mais Legal Que Vai Vir Uma Superação Pra Vocês Aí Quem Está Trist Tá Achando Que Não Tem Saída Situação Não Vai Melhorar Vai Melhorar Sim Eu Vejo Você Conseguindo Melhorar Sua Situação Eu Vejo Você Com Força Com Coragem Tomando Uma Iniciativa Que Vai Realmente Abrir Seus Caminhos Na Área Financeira Tá Ou Seja Na Área Financeira Vai Ver Uma Grande Melhora Pra Você Tá Aqui Sai Na Linha Da Espiritualidade Uma Entidade O O O Ajudando Muito Tá Um Guia Pedindo Pra Você Ter Ambição Pra Você Ter Força Ter Coragem E Se Jogar Que O Que Você Deseja Você Vai Conseguir Tá Aqui Fala Que Seus Pensamentos Podem Te Levantar Ou Podem Te Afundar O Recado É Bem Reto Pra Você Se Você Continuar Com Pensamento Negativo Você Vai Cair Agora Se Você Pensar Positivo E Ser Uma Pessoa Objetiva Você Vai Se Levantar Porque O Universo Está Fazendo O Que Você Está Projetando Pra Ele Tá Vejo Sucesso Realizações Pra Você Eu Vejo Você Se Levantando E Alguém Te Propondo Algum Tipo De Alguém Te Ajudando Uma Aliança Uma Pessoa Que Vai Te Ajudar Pode Ser Um Amigo Ou Amigo Espiritual Que Vai Te Dar A mão Vai Falar Vem Comigo Alguém Vai Te Trazer Uma Oportunidade De Trabalho Ou Alguém Vai Ajudar Você Melhorar No Trabalho Alguma Aliança Está Vindo Através Da Espiritualidade O Recado Aqui É Muito Forte Seus Pensamentos Vão Te Levantar Ou Vão Te Destruir Tenha Atitude Queira Melhorar Sua Vida Não Sei Para Quem É Isso Aí Gente Mas Vem Energia Muito Forte Aqui Na Área Da Saúde Gente Vamos Lá Para A Saúde A Saúde Aqui Pede Para Você Se Movimentar Para Você Realmente Se Cuidar Mais Para Você Saber O Que Você Quer Para Você Entender Que Vale A Pena Você Cuidar A Saúde Que Você Vai Superar Qualquer Obstáculo Não Existe Notícia Ruim Para Deus Desde O Momento Que Você Acredite Na Sua Melhora Você Vai Melhorar Tá Eu Vejo Aqui Você Passando Por Momentos Difíceis Muitas Pessoas Estão Com Depressão Estão Com Tédio Estão Com Algum Tipo De Doença Estão Com Tédio Porque Descobriram Porque Estão Passando Por Um Momento E É Acreditar Seguir O Que Está Sendo Falado Que Os Médicos Estão Falando Para Você O Que Você Está Sendo Orientado A Fazer Que Você Realmente Vai Conseguir Ficar Bem Tá Você Tem Que Realmente Acreditar Em Si Mesmo Para Poder Sair Dessa Situação Se Você Ficar Achando Que Você É Uma Pobre Coitada Um Pobre Coitado As Coisas Vão Desandar Tá Eu Vejo Aqui Total Possibilidade De Você Dar Volta Por Cima Para Quem Não Está Com Nenhum Problema De Saúde Aqui Aqui Pede Para Você Se Cuidar Tá E Para Você Realmente Acreditar Acreditar Em Tudo Que Está Sendo Falado Acreditar Que Você Não Está Imune A Nada E Se Cuidar Tá Bom Recado Dado Mas Aqui A Maury Das Pessoas Estão Silva Gente Se Não Combinou Com A Sua Realidade Não Tem Como Combinar Com Todo Mundo Por Isso A Importância De Você Fazer Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Gratidão